E aí galera do canal, isso aqui é Flamengo! Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de toda notícia do maior do Brasil e maior do mundo, nosso Flamengo! Campeones, campeones, olê, olê, olê! 36, Carioca! Muito, muito, muito Carioca! Vem por aí, muito mais aí, por aí! O Flamengo conquista o 36º Campeonato Carioca! E temos notícias sobre o Flamengo nesta quinta-feira. A saída de Berril, Berril que está perto de sair do Flamengo para o Emirados Árabes, para o time dos Emirados Árabes. E o Flamengo tem uma proposta à mesa e aceitou a proposta do time dos Emirados Árabes. Vem de Berril, que não era relacionado para os jogos. E também sabemos que Berril e Pires da Mota, os dois jogadores, não eram relacionados para os jogos. Quando entrava, não entrava bem nos jogos. E sabemos que com o Jorge Jesus, ele não teve sequência. Berril não teve sequência de jogos. E está saindo do Flamengo porque o Flamengo quer fazer caixa, quer fazer mais dinheiro. E esses jogadores que estão no banco de reserva, nem no banco está, não está sendo relacionado para os jogos. O Flamengo quer tirar ele do elenco, quer tirar do time. E está cortando os gastos com esses jogadores que não estão no elenco, não estão jogando e não estão sendo relacionados. E um desses jogadores é Berril, que está por aí no mercado. E o Flamengo está vendendo para um time do Emirados Árabes, Berril. E o Uri César, jogador da base do Flamengo, emprestado para o Fortaleza. O Flamengo que tem seu jogador, que tem a base forte, que vem tudo com essa base forte do Flamengo. Que vendeu vários jogadores como Vinícius Juno, Paquetá, Viseu e vários outros jogadores que venderam para a Europa. E o Flamengo tem uma base forte. E o Flamengo emprestou Uri César para o Fortaleza. E o Uri César jogou 4 partidas pelo Fortaleza e fez 4 gols pelo Fortaleza. E vem aí forte, o moleque vem. O moleque é bom, o moleque tem habilidade. E o moleque tem personalidade de jogador, que tem um grande futuro pela frente. E a Roma da Itália já está de olho. Está mirando o jogador já. Já tem uma proposta na mesa para entregar para o Flamengo. E o Flamengo pode estar vendendo ele a qualquer momento. E vários times da Europa vem aí à procura de Uri César, que está deixando os seus olheiros doidos. Porque já fez 4 gols em 4 partidas pelo Fortaleza. O menino é bom, o garoto é um ótimo jogador. E vem forte aí para essa janela mais adiante aí para o Flamengo vender esse jogador da base, Uri César, que é um ótimo jogador. Com a grande demanda de jogos do Flamengo, o Flamengo teve o jogo da final do Carioca na quarta-feira. O Flamengo e Fluminense. O Flamengo teve sucesso na transmissão pelo SBT, pelo YouTube e por vários canais. O Flamengo transmitiu o jogo até na China e também em Portugal. E teve um recorde de audiência, bateu 34 pontos, passou a Globo no jornal e também no filme. Então foi um recorde de audiência e sabemos que a nação rubro-negra somos 41 milhões de pessoas. E isso é grandioso em qualquer canal de televisão, assistindo as pessoas ligadas no Flamengo todo instante. E ali o jogo Flamengo e Fluminense só demonstrou o tamanho da maior torcida do Brasil e do mundo, que é a do Flamengo.